E aí família, beleza? Rogan Helder na área. E aí, trouxe vocês comigo para mais um vídeo. Na verdade eu tô querendo a ajuda de vocês. Eu acabei de sair da mata, mata fechada, e fazer um fundamento aqui. E eu tô cheio de medo, na verdade, porque aqui é um local no qual tem muitos trabalhos de espirituar. A galera faz muitos trabalhos aqui. E o medo não é nem pelo trabalho. O medo é porque eu sou meio cagão, eu vejo as coisas. E é o seguinte, já tá anoitecendo, mano. Tô aqui com todo o respeito, mas eu tô arrepiado. Olha isso aqui. Caraca, é muito barulho, cara. Você é louco. Ok, Oxócio, eu quero. Salve a força da mata. Salve a força da natureza, me proteja. Caraca, eu tô todo arrepiado, cara. A gente vai lá de cima. Olha aqui o que tem aqui, ó. Me olhando, ó. Não sei se vai me atacar. Olha que tá parado aqui. Olha isso. Olha isso. Que isso? Tá me olhando, ó. Parece que tá me vigiando, ó. Olha lá. Ela tá, ó. De frente pra aquele ali, ó. Olha lá. Que isso, mano. Você é louco. Pra ela tá escuro, ó. Vou andar rápido, família. Olha, mano. É um gatinho parado ali, cara. Se eu não filmasse, ninguém ia acreditar em mim, cara. Olha só. Tá escuro aqui já, cara. Caraca, mano. Aí. Eu fiquei com medo daquele gatinho ali, cara. Tá muito escuro, tô te falando. Até eu chegar lá embaixo, eu não sei o que fazer, cara. Tá muito escuro. Então, peço pra vocês pra que fiquem comigo nesse vídeo aí. Se vocês vêm alguma coisa passando, alguma coisa, comenta. Valeu? Vou ligar o flash aqui, ó. Mais uma vez. Aí, ó. Me deu o flash. Se vocês vêm alguma coisa passando aí, por favor, fale comigo. Fale comigo. Olha lá, mais coisa ali, ó. O que que é aquilo, cara? Você é louco. Viu ali? Viu ali, família? Você é louco, mano. Que isso, cara? Ali, ó. Que isso, mano? Você é louco. Eita! Mano, eu tô todo arrepiado, cara. Caraca. Então, eu tô com a bolsa aqui, ó. Né? Com as coisas que eu vim fazer. E graças à espiritualidade, eu tenho vocês comigo. Estão me acompanhando aqui nessa minha caminhada. Que eu... Ó, eu vou te falar. Quando eu... Lá em cima tava tudo claro, tudo de boa. E aí, quando ficou... Foi ficando escuro. Eu falei, caramba, eu não acabei ainda. E aí, tava escuro demais. E eu sozinho, eu falei, não. Vou ligar. Vou puxar a câmera aqui. E vou ir falando com a galera. Entendeu? Vou ir gravando. Porque, pelo menos, eu não vou me sentir sozinho aqui dentro. Entendeu? Aqui, família. Eu já mostrei isso aqui num vídeo meu. Mas não dessa forma. Tá mais bonita, olha. Caraca, a todo momento a gente sente que tem coisa com a gente, cara. Você tá louco, mano? Que isso, mano? Olha. Caraca, eu quero gravar aqui, cara. É aqui que eu quero gravar. Entendeu? Eu quero sentar aqui, ó. Com o Zatabaque e gravar aqui, ó. Olha lá. Salve o seu Tranca Rua. Salve Pombogira, Maria Mulambo, Maria Padilha, Maria Quitéria, Rosa Caveira. Salve a Malandragem. Enfim. Salve todas as combatidas. O que eu quero gravar? Olha isso. Caraca, aquela imagem ali, ó. Uma daquela ali vai estar na minha porta. Tamo junto aí, atacadão das imagens. Caraca, mano. Estão sentindo a dimensão da parada, família? Isso aí é louco. Vamos continuar descendo. E as imagens aqui, eu já falei no meu vídeo, né? O vídeo que eu fiz aqui. Meu primeiro vídeo aqui. Que tava de dia, enfim. E eu expliquei. Você que tá chegando no canal agora, você que não tá entendendo nada, a gente fez uma trilha lá de cima. Ficou escuro e eu tô chamando vocês pra descer comigo. E, gente, essas imagens aqui, a maldita dessas imagens, elas são assim. A pessoa sai da religião. Aí muitos ignorantes pegam a imagem e jogam fora. Jogam na estrada, né? Despacham o jeito que eles falam, né? E o que as pessoas fazem? Muitos vêm aqui e deixam essas imagens aqui. Então, aqui tem gente que cuida. E as pessoas vão lá e cuidam. Que nem um amigo coveiro do cemitério. As pessoas deixam a imagem no cemitério. Sabe o que ele faz? Ele pega a imagem do cemitério, lava a imagem, limpa a imagem e fez um gongá lá de Exu no cemitério, né? Com a tronqueira. E ele fez lá e jogou as imagens lá. E as imagens estão cuidadas, né? Agora tem gente que sai da religião. Quebra tudo. Quebra em pedacinho. Totalmente errado, cara. A pessoa usou tanta imagem, pediu tantos pedidos. Ganhou tantas coisas, né? Protegeu tantas vezes a pessoa. A pessoa depois vai lá e quebra tudo. Como se fosse... Enfim. Então, eu, na minha opinião, a imagem tem vida. Desde o momento que você consagra a imagem e coloca a vida nela, você nunca... Nunca você deve fazer isso. Quebrar a sua imagem. Mesmo que você saia da religião. Entendeu? Então, as pessoas vêm nesse local e deixam aqui. Tá rolando uma macumba mesmo ali, família. Tá rolando um batuque bom ali. Caraca, obrigado, cara. Na moral. Foi intenso descer ela de cima, hein? Que isso, mano? O que que tá rolando aí? O quê? Maria Mulamba, ouviu falar? Eu vou passar no sapatinho. Pode ser que alguém me conheça ali. Então, eu vou passar no sapatinho. Pra mim, não... Na moral, tô com o coração acelerado, mano. Mano, olha a entrada da parada, mano. Olha a entrada da parada. Que isso, mano. Olha isso aqui, mano. Olha o tamanho desse Zé. Caraca. Galera, vem. Deixa o trabalho aí, ó. Lindo espadeiros, ó. Cheio de axé. Olha essa pombogira, mano. Já ali uma das responsáveis daqui. Eu expliquei que aqui as imagens, as pessoas, né? Ignorante, quebram, dão pra pessoas de outras religiões quebrarem. Traz pra cá que ela vai ser bem, né? Ela vai ficar bem. Ela é um monte de imagem. Então, as imagens que eu mostrei... Lindo maravilhoso. Como é que essas imagens grandes chegaram aqui, cara? Doação. É, doação. Doação, tipo assim, a galera não quis mais, abandonou a religião. Chegaram aqui, deram pra gente, a gente colocamos elas aí. Aí, olha isso. E assim vai ficar. Qual o nome dela, essa loura aí, cara? Essa loura tá linda, hein? Rainha do Inferno, Mulambo, Tranca Rua de Imbaré e Maria Padilha. Caraca, Maria Padilha, Tranca Rua de Imbaré, Rainha do Inferno, Maria e Maria Mulambo. Que é isso? Que a gente não pode desagradar. Tem que cuidar. Zé, isso aqui é tudo pessoa que desiste da religião. Isso, desiste, chega aqui e me dá eles aí. Pô, e se... É, caraca, mano. Tipo Zé Pretinho, não é não? É, pô, Zé Pretinho. É isso aí, ó. E é melhor que quebrar, né, cara? Tô vendo as estradas aí, assim... É, tudo cuidado aí, eu cuido amanhã, eu vou tirar essas roupas delas, vou pintar todo mundo pra espaçar o Natal, tudo bonito, porque é a semana de vocês e vocês já fizem o fechamento. Aí, caraca, mano. Já tá tudo comprado, verniz, as tinta, entendeu? Pô, fiquei muito feliz, porque esse vídeo aqui hoje aqui foi mais, foi muito bom, cara. Foi muito interessante mesmo. É isso aí. Laroyê, Rainha do Inferno, Maria Mulambo, Tranca Rua de Imbaré. Eu botei aqui nela, porque Rainha do Inferno, ela é pelada. Sim. Peladona. Caramba, olha o fundamento, gente. Bonitona. Olha o fundamento. Né? Dentinho dela, é dela mesmo, dente. Caraca, olha, é dente mesmo, cara. Olho de vidro. Olha isso aqui, mano. E quando vocês verem, na outra semana, ela já vai estar pintada, que eu vou pintar ela. Caraca, essa é dente de verdade, cara. É dente de verdade, gente. Olha, a coisa mais linda. Que isso, mano. Olho de vidro. É pra quem tem fé, cara. Se você tem fé... Ali tem dente de olho e tudo, né? É, isso aí. Caraca. É, pra quem tem fé. Na moral, esse vídeo aqui, tem que ganhar o mundo, cara. É, vai. Tá bom, Jean, tamo junto. Tirei um parceiro aqui, ó. Tá rolando um axé aqui, bom, aqui na cachoeira. Eu vim aqui, mano. Eu desci de lá de cima, tava tudo escuro, cara. Caraca. Eu vim cheio de medo, quando eu vi o Batuta, eu falei, não tô tranquilo. Vou chegar nesse Batuta. Conseguiu, conseguiu o Atabato aqui, emprestado pela gerenciadora da cachoeira. Caraca, sério? São gostoso. Muito bom. Siga aí no canal também. Siga aí no canal. Siga aí no canal. E tem a casa de você aí? Qual é a casa aqui? Aqui é Caboclo Sucurinho de Valverde. Valverde, cara. É só isso pra caramba. É maneiro, cara. Vamos cantar. Ele pediu pra cantar uma cumba aqui. Vamos cantar uma cumba. Oi, oi, oi. Sarra de o Patrulha, cega-se aqui. Agora serei uma grande vitória. De que poderéia correr. Sarra de o Patrulha, cega-se aqui. Agora serei uma grande vitória. De que poderéia. Agora que eu quero ver. Agora que eu quero ver. Quem é malandro não pode morrer Agora que eu quero ver Quem é malandro não pode morrer De manhã cedo quando eu vou descendo o morro A nega pensa que eu vou trabalhar Mas eu coloco meu baralho no bolso Eu gajo cola o pescoce com paparão de malar Mas eu coloco meu baralho no bolso Eu gajo cola o pescoce com paparão de malar Foi trabalhar, trabalhar, trabalhar pra quê? Se eu trabalhar eu vou morrer Foi trabalhar, trabalhar, trabalhar pra quê? Se eu trabalhar eu vou morrer Só vai malandrar Nada combinado, eu tô aqui Está formoso, está formoso Está formoso, estou fazendo fio Se é penita não vai no cantobré Se é penita não vai no cantobré Se ele for tem que ter boneco Se ele for tem que ter boneco Se é penita não vai no cantobré Se ele for tem que ter boneco Bala trocada não dói, não dói, não dói não, 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 não, se liga só nesse recado, pra ser malandro tem que ter palavra, ou tu aprende meu amigo ou tu vai pra cova arrasar, É, 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 é Ele joga baralho, ele joga baralho, ele gosta de trinca, ele gosta de trinca. É o malandro Miguel, Mané Soares e Zé Pilita. Dizem que ele matou, nada a verdade dele. Foi nada combinado, não. Nada combinado. Dizem que ele matou, nada a verdade dele. Foi nada combinado, não. Eu sou devolto de malandragem. Eu sou malandro, anda comigo direto, então dá pra cantar malandro a noite inteira O senhor cativa essa coisa aí Fala malandrade, fala malandrade Fala malandrade O malandro desce, morro, para dar o seu recado É melhor andar sozinho do que mal acompanhado Malandro desce, morro, para dar o seu recado É melhor andar sozinho do que mal acompanhado Fala viola Fala viola A malandrade, tá chegando aqui agora Fala viola A malandrade, tá chegando aqui agora O malandro desce, morro, para dar o seu recado É melhor andar sozinho do que mal acompanhado O malandro desce, morro, para dar o seu recado É melhor andar sozinho do que mal acompanhado Fala viola A malandrade, tá chegando aqui agora A malandrade, tá chegando aqui agora A malandrade, tá formando, meu senhor 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 Que não é pra criança, que só é pra mulher Viva Aleluia! Viva Aleluia! Viva Aleluia! Ela não deixa de ser criança Pra fazer mulher da rua Viva Aleluia! Viva Aleluia! Viva Aleluia! Ela não deixa de ser criança Pra fazer mulher da rua Mas quando eu era pequenina Foi pra rana na entrada Na porta do cabaré Cabaré! Menina, volta pra casa Que não é pra criança Que só é pra mulher Sabe por que eu era pequenina Foi pra rana na entrada Na porta do cabaré Cabaré! Menina, volta pra casa Que não é pra criança Que só é pra mulher Viva Aleluia! Viva Aleluia! Viva Aleluia! Ela não deixa de ser criança Você era assim Mulher da rua A galera fala que a cantiga é pesada, mas é uma cantiga aqui. Eu fico muito amor, eu vou encaixar a menina com essa cantiga. Salve, povo Gira! Salve, povo Gira! Pois não, era meia-noite, era quase meio-dia. O cemitério tava cheio de loja e ela surgia. O padre rezava e o defunto remexia. Santo Antônio que me livre da sua feitiçaria. Era vela acesa, cabrito na encruzilhada. As almas gemiam e ela dava gargalhada. E quem o ferro fere, o ferro será ferido. A maior da traição é quando vem de um grande amigo. Mandaram pra mim uma coruja me visitar. Chamei Dona Menina para vir me ajudar. Dona Menina mandou a coruja ir embora. A coruja foi morar onde o falso amigo mora. Ele é Maria! Ele é Maria, Maria! Ele é Maria, Maria! Ele é Maria, Maria! Dona Menina! Ele é Maria, Maria! A maior satisfação aqui. Isso aqui é onda. Gostou da macumba? Gostei, adorei. E você é 10. Aê, aê! Bença! Adeus, gente! É da Bruna! Família, eu tô muito feliz, mano. Eu do nada desci com medo. Finalizando o vídeo. Do nada eu desci cheio de medo. Porque tava escura lá. Olha lá. A parada. Escuro demais. E, mano, parei aqui na macumba do Zé Rolando aqui. Foi bom demais, mano. E vocês me acompanharam, mano. Obrigado, tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau!